Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a dica de hoje, Lili, hoje o assunto vai ficar sério, hein? Olha isso aqui, gente. Essa tiara aqui, maravilhosa, bordada, a manta, ó, que adaptação. E essa flor que eu fiz no vídeo anterior com fita de organza, que é super econômica, nós gastamos trinta e poucos centímetros de fita. Olha que maravilhosa. Fiz ela no rosa, tá? Aqui, ó. Aqui é outra rosa, só que uma é maior que a outra. Eu vou deixar as medidas na descrição desse vídeo, gente. Uma média pra vocês terem mais ou menos a base de largura da meia e da manta, tá? Pra poder tá fazendo, porque tem tamanho. Essa tiarinha aqui, ela não é slim, não. E quando não é slim, tem que tamanho. Tem maior, tem menor, tá? Olha a amarelinha. Que escândalo que ficou. Deixa eu tirar esse fiapo. Olha isso aqui, gente. Imagina um cabelinho bem moreno com esse aqui. É pra arrasar, né? E fiz essa prata, que também está um escândalo. Eu já tô doida atrás de uma fita branca pra fazer ela pra bater. Vou trazer ela na sugestão, no catálogo, para batizado. E dá pra fazer mãe e filha. Que dá pra fazer esse modelinho aqui. No arquinho fininho pra mãe e a tiarinha pra bebê. Então, não são só ideias, gente. Vamos lá pro material necessário. Pra fazer essa tiara, eu vou usar um pedaço da manta. Aqui, ó, vou trabalhar com a dourada. É vinte e oito centímetros. Ó, quatro fileirinhas. E... Peraí, ó. Aqui tem mais. Vinte e oito centímetros. Deixa eu cortar aqui no vinte e oito. Ó, ok. Vamos usar duas flores. Essa flor aqui eu fiz. Eu vou deixar o passo a passo na descrição do vídeo. Um pedaço, tá? De meia slim. Aqui eu tô com uma parte. Mas eu vou tirar um pedaço e vai dar pra poder render aqui em três tiaras. Vou deixar essa meia slim separada. Dois pedacinhos de feltro pra fazer o acabamento atrás da flor. E pérola número quatro. Pra poder bordar. Aí nós vamos trabalhar com fio de nylon. Vinte e cinco milímetro. E a fita número cinco. Pra fazer o acabamento. Aqui eu tô usando essa etiquetinha aqui, ó. Feita com amor. Ela é da Fernanda Ronan. Vou deixar o contato dela na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Bora começar o processo? Pra fazer essa tiara não é difícil. Então, deixa eu colocar aqui a flor pra você fazer. Você vai pegar e vai entrar no link que vai tá na descrição. Mas se você for usar outro tipo de flor, borboleta, quiser botar lá sim, também dá. É só seguir o restante da montagem na hora da aplicação você colocar o que é a sua opção, tá? Então, bora começar. Pra evitar que suje a mía, eu vou botar essa folha branca aqui. Porque a manta, ela solta, né? Aquele, ó, metalzinho. Você vai fazer um corte assim. Com muito cuidado. Porque ele é só pra abrir. Pra tesoura entrar, tá? Aí, ó, eu coloco a ponta da tesoura. Venho até o quarto aqui, tá vendo? Deixo quatro fileiras unidas. Vou virar, tá? E vou abrir as duas partes ali, ó. De dois lados. Ó, e vou cortar a tela na frente. Vamos lá, até chegar aqui no quarto. Pronto. Ali o... Ferrinho que eu falei pra vocês, ó. Deixa eu sacudir pra cair. Tá? Isso aqui é um elozinho que segura. Então, ó. Isso aqui foi só pra não sujar a mesa. Porque olha como ia sujar. Agora eu te dispensar e prontinho. Então, aqui, ainda vai ficar caindo uma outra. Aqui ela já tá separada. Pronta pra gente poder começar a trabalhar com ela. Então, vamos lá pra meia. Eu tenho vinte e oito centímetros ali. E agora, a meia, eu vou cortar. Vou dar uma selada. Nas duas pontas. Pra aquela outra não ficar abrindo. Eu vou pegar um pedaço. Ó. De... De onze centímetros. Tá? Prontinho. Deixa eu colocar aquele outro ali de lado. Deixa eu selar. Peraí, deixa eu selar essa outra ponta aqui. Porque eu vou aproveitar. Só pra não abrir, gente. Tá? Então, agora vamos lá. Vou pegar aqui nessa parte da ponta. Vou colocar um pouquinho de cola quente. Se você quiser, você pode costurar também. Tá? Ó. Vou adaptar. Vai ficar desse jeitinho aqui. Vou virar. Aí, aqui, eu vou passar cola quente aqui e aqui. Aí, eu vou pegar a fita. Eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu giro. Vou passar cola quente aqui. Ó. Vou girar. Arrumando, tá? Vou passar mais um pouquinho de cola quente aqui. Apertando pra poder espalhar, tá? Ó. Agora, eu já posso cortar. Selar. Aí, agora, eu pego aqui, ó. Vem passando cola quente aqui. Ali, ó. Vou girar. Fazendo esse acabamento aqui. Aqui, eu já vou colocar a etiquetinha. Olha ali que lindo. De um lado, eu vou botar essa feita com amor. Do outro lado, eu vou colocar a minha. E vamos, agora, fazer o mesmo acabamento do outro lado, tá? Então, eu venho aqui novamente. Prontinho ali, ó. Olha lá. Ficando desse jeito aqui, gente. Tá? Desse jeitinho. Agora, eu vou vir nessa altura aqui da ponta de oito centímetros. Nessa parte. E vou colocar um feltro. Pra que eu possa me localizar, ó. Aonde eu não vou bordar. Então, ó. O oito centímetros tava aqui. Eu vou colocar esse pedacinho de feltro aqui. Agora, na outra parte. Eu vou colocar o feltro no dezesseis, gente. Então, eu vou medir daqui. Aqui. Ó, o dezesseis bate aqui. E vou colocar em cima aqui do dezesseis. Então, ó. Novamente, eu vou passar cola quente. Pra dar uma segurada. Vou pegar aqui, ó. Prontinho. Ó, tá lá. Ficando desse jeitinho aqui. Um distante do outro, tá? Dessa forma aqui. Vamos começar a bordar. Então, eu vou pegar o nylon. Um pedaço bem significativo. Pra que eu possa ir e voltar. Sem precisar emendar. Então, ó. Prontinho. Agora, eu dou um nó apenas em uma linha. Eu só trabalho com uma linha. Eu não trabalho com ela. Eu dobrada, porém... É... Só vou costurar com uma linha. Vou dar um nozinho aqui. Peraí. Escorregou. Vou dar o segundo nozinho em cima, tá? Ó lá. Vou cortar o excesso de nylon. E vamos começar a bordar. Eu começo enfiando bem aqui, ó. Pra ficar escondido o nozinho. Então... Ó lá. Ele ficou ali dentro. Nessa parte aqui. Aí, eu pulo pra cá. Ó. E vou pular pra cá. Isso aqui é só pra poder ficar bem firme. Aí, agora, eu volto pra cá. Nós já vamos começar a bordar. Aí, entra aqui. Isso aqui é só pra fazer um acabamento, ó. E saio aqui, ó. Agora, me dá a pérola. Daqui, a gente já vai começar. Então, eu vou botar uma pérola dentro da agulha. Aqui, tá saindo o nylon. Então, eu volto com ele por aqui. Vou pular esse buraquinho aqui. Então, ó. A agulha tá entrando aqui. Vou pular esse aqui. Vou vazar aqui. Eu vou intercalar, tá? Então, eu venho. Puxo o nylon. Ó lá. A pérola ficou aqui. E eu já saí aqui. Eu volto pelo mesmo buraquinho que eu saí. Vou pular, tá? Um buraquinho. Eu vou parar lá no outro. Fazendo isso aqui, ó. Peraí, ó. Prontinho ali, ó. Desse jeitinho aqui. Aí, você vai arrumando a pérola e o nylon, tá? Volto novamente. E vai conferindo, tá? Porque o nylon, às vezes, ele dá uma agarrada. Então, ó. Isso aqui é o que eu vou fazer... Na tiara toda. Até chegar... Essa parte ali. Vão dar uma avançada. Prontinho, meninas, ó. Cheguei bem próximo aqui do feltro. Agora, eu vou colocar a última pérola aqui. E vou pular aqui pra cima, tá? Aqui nessa parte do feltro, eu não vou trabalhar bordando. Então, eu entro com o nylon aqui. Saio com ele no buraquinho anterior, na seguida. E volto com ele aqui pra fora. Só pra avançar, não precisar ficar cortando e dando um nó, tá? Então, ó. Prontinho. Agora, eu já vou sair daqui. Ali, ó. E vou seguir bordando até o final. Seguindo o mesmo bordado, tá? Intercalando isso aqui, eu vou ir fazendo. Eu vou pular pra cá, ó. Vou começar costurando, tá? Eu vim daqui, vim pra cá. E vou subir aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, eu vou colocar a pérola. Mostrar pra vocês. Aqui, ó. Qual a diferença, ó? Ficou na direção do buraquinho que não foi colocado, tá vendo? E agora, eu sigo fazendo. Não puxo muito o nylon, não, pra não enrugar, tá? Essa parte da manta. Então, ó. Vou seguir bordando, igual eu fiz do outro lado, gente. Até o final. E já volto. Vou voltar quando eu terminar, porque eu acho que esse aqui já deu pra vocês verem. É repetido o mesmo processo. Eu vou ir fazendo isso aqui até chegar lá no final. Então, já volto com ele pronto. Prontinho. Gente, olha isso como ficou. Agora, vamos lá? Fazer o acabamento. Vou passar cola quente. Eu não passo muito em cima da manta, tá? Só dou uma leve e vou colocar uma flor aqui. Essa flor, ela até é feita, vou mostrar pra vocês, no acabamento de filtro, tá? Então, ó, esse filtro aqui, ele ficou na largura de dois centímetros e meio. Esse daqui é um pouquinho menor, que é o acabamento da flor. Então, você sempre vai colocar esse filtro aqui um pouquinho maior, tá? Então, ó, colocando. No vídeo anterior, ó, algumas meninas me perguntaram qual a cola quente que eu trabalho. É, o bastão, gente. Olha isso, que escândalo. Qual o bastão de cola quente? Eu tô trabalhando com a Unibem. A pistola essa daqui, tô apaixonada nela, porque ela esquenta muito. Essa pistola e esse bastão, você encontra, tá? No site da Claudinha Fitas. Eu vou deixar o contato dela na descrição pra vocês. Quem quiser entrar em contato, vai tá lá, ó, e tá aqui. Essa dica maravilhosa, apaixonante. Qual a sua cor preferida? E vou vir, tá, com uma tiara, um modelinho diferente, um pouco diferente desse aqui, mas colorido, tá? Então, ó, tá aqui essa dica. Espero vocês no próximo vídeo. Não deixe de ativar o sininho, tá? De se inscrever no canal e de deixar o seu joinha. Mas, acima de tudo, não deixe de persistir. O obstáculo que você não enfrenta passa o seu limite. E nessa vida, os obstáculos não foram feitos pra parar, gente. Os dias difíceis não foram feitos pra gente desistir. Foram feitos pra gente aprender e evoluir. Então, se tá difícil, é porque você tá no caminho certo. Se tá difícil, é porque você tá se preparando pro que Deus tem preparado pra você. Então, um beijo e até o próximo vídeo.